Música Gostaria que o senhor comentasse sobre o documento que a CNBB lançou que fala sobre a evangelização da juventude. A CNBB desde 2006 vem se debruçando sobre um assunto muito delicado e muito importante dentro da vida da igreja e também da sociedade que é sobre a juventude. E a partir de então elaborou um documento intitulado Evangelização da Juventude quando então procura ajudar a igreja a acolher mais a juventude e fazer com que essa juventude se sentindo acolhida possa desenvolver seus dons se sentir mais participante de uma comunidade eclesial e impulsionada como missionários ou uma juventude missionária em vista da construção do mundo melhor. Então esse documento 85 que assim a gente designa ele traz esses desafios para todo mundo que trabalha com juventude. Então é o primeiro documento da igreja católica no Brasil que fala as pastorais da juventude, aos movimentos que trabalham com juventude as novas comunidades que nós temos no Brasil a pastoral da educação, a pastoral catequética, as congregações religiosas que tem um carisma específico junto aos jovens. Então diz a todos aqueles que trabalham com juventude. É o que o episcopado brasileiro deseja para fazer com que a evangelização se desenvolva cada vez mais. Eu gostaria que o senhor passasse a informação para os internautas que nos acompanham como adquirir esse documento. Esse documento, nesse formato, ele se encontra pelas edições paulinas que também nas outras livrarias católicas pode fazer o pedido. Como também na CNBB. A CNBB tem um outro formato. É o mesmo documento, mas traz uma outra característica visual e ali você poderá encontrar. Então é um documento essencial para quem não só trabalha com juventude mas que acredita nos jovens, acredita na proposta do Evangelho como uma proposta eficiente para fazer com que nós tenhamos jovens mais entusiasmados, mais firmes, mais empolgados, mais missionários mais cidadãos em vista do mundo melhor. Muito obrigado, Dom Eduardo. É a canção nova a serviço da Igreja Católica.